A Volvo do Brasil apresentou seu mais novo integrante na família dos SUVs, o XC40 T5 Plug-in Hybrid R-Design, que estreia o novo motor híbrido T5, inédito no país. O conjunto mecânico tem um motor a combustão e outro elétrico, que juntos rendem 262 cv de potência. O câmbio é automático de 7 velocidades de dupla embreagem. A marca promete um consumo de até 25 km com 1 litro de gasolina na cidade. E essa tecnologia toda tem seu preço, né? 245.950 reais. Muito bem equipado, o novo SUV conta com um teto solar panorâmico, central multimídia de 9 polegadas touch e sistema de áudio Harman Kardon Premium Sound, com 600 watts de potência, entre outros mimos. Com esse lançamento, a marca declara que 100% dos seus veículos vendidos no Brasil serão eletrificados até o fim do ano que vem, o que mostra um importante passo da marca em busca de mais eficiência de seus modelos. A Volvo também declarou que vai limitar seus veículos a uma velocidade máxima de 180 km por hora, o que na boa já é mais que o suficiente para nossas estradas. Hoje a maioria dos modelos importados é limitado eletronicamente em 250 km por hora. O argumento da Volvo é que, na maior parte do planeta, os limites de velocidades são bem mais baixos do que isso, tirando em alguns trechos das autobans na Alemanha, né? Com essa ação, a Volvo dá mais um passo em seu ambicioso plano de zerar as mortes de pessoas dentro de seus carros, a partir já do ano que vem. Com essa ação, a Volvo dá mais um passo a 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 passo Legenda por Sônia Ruberti